Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje, dia 26 de outubro, quinta-feira, para uma live de origami com meditação. Hoje o que nós vamos fazer? Vamos dobrar uma abóbora de origami. Eu, Cintia Marico da Amorigami, vou conduzir você para um passo a passo de como dobrar a abóbora de origami. E a Pathy Pino, que daqui a pouco está chegando aqui, vai conduzir uma meditação com essa arte que a gente vai fazer juntas. Deixa eu convidar a Pathy, que eu acho que ela já... Ah, já está aqui, ó. A Pathy já chegou. Pathy! Pathy, mandei. Veja se chegou. Chegou. Oiê! Oi, amiga, boa noite! Boa noite! Boa noite! Nossa, peraí, peraí, que está cheio de... Ah, pronto. Estava... As pessoas estavam no seu rosto. Não estava te enxergando. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bem-vindo. Né, Cintia? Mais uma live. Mais uma live, gente. Parece que foi ontem. Não é, amiga? Os dias passam tão rápido. Aí, quando eu vejo, eu falei, gente, passou. E hoje, então, ó, a gente já está no clima de Halloween, né, amiga? E olha, eu vou mostrar para você, que não viu a fotinho. Então, é uma abóbora muito simples de dobrar, né? Como todos os... A maioria dos origamis que a gente traz aqui, né? É sempre muito simples para as crianças, para os adultos, para quem nunca fez. É sempre muito simplesinho de fazer. E esse aqui eu fiz um varalzinho. Então, fica até com uma sugestão, né? A gente vai dobrar um e fica aí várias sugestões. Dá para fazer várias carinhas diferentes, ó. Várias coisinhas, né? Eu fiquei pensando que... Enfim, depois eu falo sobre o que eu pensei. Vamos primeiro dobrar. Vamos primeiro, né? Vamos dobrar. Olha lá esse topinho. Dá para colocar dois palitinhos também, né? Para segurar um varalzinho assim também, né? Se quiser. Dá para usar topinho de bolo, né? Isso. Topo de bolo. Pensei nisso quando você postou. Então, vamos falar sobre as ideias. Você sabe que eu já tive várias ideias. Hoje a gente vai fazer diferente. Então, vou falar das ideias. Eu fiquei pensando, quem tem as crianças poderia, agora, né? No clima de Halloween, você fazer abóbora e a criança ir desenhando com tal estado de humor hoje, sabe? Como estão me sentindo. E aí, você colocar, né? Porque você desenha o rostinho. Fiquei imaginando, sabe? Porque, às vezes, é legal, né? A criança... Ah, como você está se sentindo hoje? Mesmo a gente, né? Aí, fazendo um varalzinho. Como eu estou me sentindo hoje? Eu fiquei pensando nisso. Enquanto eu desenhava o rostinho, sabe? Eu pensei. Falei, deve ser divertido com as crianças. Sobre os sentimentos, né? Sobre os sentimentos, olha. Como a sua abóbora está hoje? Nesse clima de Halloween. Como estamos, né? Como estamos. Exato, né? Muito legal. Conforme a gente for dobrando, quem tiver mais ideias aí em casa também pode compartilhando para a gente, né, Cíntia? Isso, pode compartilhar. Sim, então, olha, é verdade, né, gente? Boa noite para quem não me conhece. Não sei se tem alguém aqui que não me conhece. Então, eu sou a Cíntia. E eu vou conduzir vocês, guiar vocês para dobrar o passo a passo aqui desse origami. Então, vai precisar de uma folha de papel quadrada de qualquer tamanho. A minha sugestão é que seja um papel no tamanho 15 por 15. Mas se você não tiver um papel no tamanho 15 por 15, pode ser o papel que você tiver aí, do tamanho que você tiver. Essa é a minha sugestão. E depois a Pathy... Oi? Não, eu ia falar que o meu é 12 por 12. Ah, não. Mas tá tudo certo. Dá tudo certo. E depois a Pathy... Se tem alguém que não conhece, a Pathy pode explicar. Você pode se apresentar rapidamente. É, então, gente, eu sou professora de yoga e meditação para adultos e crianças. Então, as dobras aqui que a Cíntia ensina, eu sempre uso a grande maioria nas aulas com as crianças. Ensino elas o origami, elas adoram. E também auxilia a gente aqui na live, né, em especial, a uma meditação ativa. Ou seja, você tá ali plenamente atento, atenta à dobra. Porque se a Cíntia estiver explicando aqui pra gente, você precisar parar pra atender a porta, ou ficar pensando no que você vai fazer amanhã, quando você vê, já perdeu a dobra, já errou. Então, né, assim, é diferente de um erro de você tá tentando, do que de uma perda, assim, por dispersão, ou por sair, ou por olhar pra TV, por exemplo, não dá. Né, você precisa estar inteiro ali no momento presente. Então, o origami convida a gente à presença, ao estado de presença, como na meditação. E, claro, aqui eu guio vocês rapidamente, a coisinha, assim, de cinco minutinhos, né, Cíntia? Sim. E no final da prática, uma meditação pra gente se harmonizar, ter uma noite mais tranquila, uma meditação guiada, no caso, né? E, então, é isso. Bem-vindos. Bora dobrar, né, Cíntia? Bora! Então, se você lembrou de alguém que pode gostar desse momento, porque é um momento de autocuidado, né, Pathy? A gente fala, é um momento da gente se conectar consigo, porque a gente faz uma arte que nasce das nossas mãos, a ferramenta, a Pathy sempre fala isso, a única ferramenta que a gente tem, que precisa, né, é as nossas mãos pra essa arte. Então, a gente se conecta com a gente, é o momento pra estar aqui agora. Então, é um momento de autocuidado. A gente sempre fala, né, que é muito curto, é muito acessível, mesmo que você nunca tenha feito. Se você lembrou de alguém que pode gostar, mas que nunca tenha feito nem origami, nem meditação, não tem pré-requisito, né, Pathy? Todos estão convidados, todos podem. Então, se lembrar de alguém, clica no avião aqui embaixo, tem um aviãozinho, dá pra você enviar essa live. Amiga, você vai conduzir uma respiraçãozinha, enquanto eu vou virando aqui a câmera, você vai guiando o pessoal. Tá bom. Então, vamos lá, ó, quem tá aqui acompanhando pra dobrar, né, ou pra assistir e depois dobrar, vamos começar se ajustando na cadeira, onde você estiver aí no seu assento, se ajusta. Então, é importante, quando a gente respira, a nossa coluna tá alinhada, mesmo que você esteja, por exemplo, em cima da cama. Coluna alinhada, tá? Pra facilitar a entrada e a saída de ar no seu corpo. E nesse caso, a gente vai inspirar e soltar o ar num primeiro momento pela boca, tá? Porque a gente tá aqui num fim de expediente, muitas pessoas estão chegando, trabalharam o dia todo, né? Então, vamos fazer uma harmonização rápida pra gente começar a dobrar a abóbora de origami, tá bom? Então, vamos lá, inspirando pelo nariz e solta o ar pela boca. Relaxa os seus ombros, relaxa as mãos nas coxas, nos joelhos, inspira profundo. Isso, se tiver som, faz o som, solta todo e qualquer estresse, todo e qualquer... Sabe aquele momento agora que você fala, descanso de tudo que possa ter acontecido no meu dia, tá bom? Mais uma vez, inspira. Solta. Então, a intenção tem uma força muito grande. Por isso, a gente intenciona leveza, soltar tudo que possa ter pesado até o momento agora, tá bom? Inspira mais uma vez. Solta o ar. Volta a respirar naturalmente pelas narinas. Se for confortável pra você, fecha um pouquinho seus olhos rapidamente. Esquenta, esquenta uma mão na outra, esfrega uma mão na outra. Esquenta, 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 esquenta. E traz lá na frente do seu rosto, da sua face. Sente o calorzinho das suas mãos. A energia, sente a presença, colocando a sua consciência em conexão com as suas mãos agora, com esse trabalho manual que faremos da dobra de origami. Em gratidão por termos um corpo perfeito. A possibilidade de estarmos aqui e agora, nos permitindo esse momento de autocuidado. Nos permitindo esse momento de um novo aprendizado. Nos permitindo estar presentes, em presença. Inspira profundo. Sente as suas mãos. Então, segura uma mão na outra, como se você estivesse segurando na mão de alguém, segura nas suas mãos. Sente o toque de uma mão na outra mão. Aproxima as mãos do seu coração. Inspira profundo. Solta o ar profundo pelas narinas. Soltando toda e qualquer expectativa. Soltando toda e qualquer cobrança. De conseguir ou não conseguir fazer a dobra. Apenas se abra. Nesse momento, eu me abro para um novo aprendizado. E agradeço a possibilidade de poder estar aqui e escolher algo novo. Aprender algo novo. Inspirando profundamente. Relaxa as suas mãos. No seu ritmo. Abrindo os olhos. Olhando para o seu papel. Quem está chegando agora, dá tempo de pegar um papel quadrado. Qualquer medida quadrada. A sugestão da Cintia é 15 por 15. Tá bom? Pode ser qualquer cor. E num segundo momento, você busca um material mais... Como aqui, né? Um papel de origami. Mas nesse momento, dá para aprender até com... Uma folhinha. De mercado. De promoção. Um folheto. Isso mesmo, amiga. Isso mesmo. Até mesmo, gente. Aquele post-it. Sabe? Aquele post-it de recado. Também já dá para pegar de menorzinho. É mesmo. Quem tem um, né? No escritório. Folha sulfite. O que vocês tiverem. Folha de caderno. Pode ser também. Tá, jóia? Então, esse papel aqui, como é de origami, ele é colorido de um lado e branco do outro. O lado que eu quero que fique, a cor que eu quero que fique, a gente vai começar deixando para cima. Deixa nessa posição. E a gente vai dobrar ao meio em triângulo. Nesse sentido. Aí, alinha pontinha com pontinha, escorrega a mão e passa bem a unha aqui. Quem não tem unha pode usar uma régua, pode usar aquelas espátulas de passar manteiga, sabe? Também funciona. Marcou, desdobra. E vai dobrar um triângulo agora no outro sentido. Então, leva essa pontinha da direita, de encontro com a pontinha da esquerda. E vai dobrar mais uma vez, marcando um outro triângulo agora nesse sentido. Passa bem a unha. Ah, a Cássia chegou. Oi, Cássia. Boa noite, pessoal que está chegando também. Boa noite. Vamos começar, pessoal. Então, dobramos em triângulo nos dois sentidos. Nesse sentido e depois nesse. Marcou, o papel ficou desse jeitinho. Agora, a gente vai virar o papel e vai dobrar agora em retângulo. Então, primeiro a gente dobra assim. Pontinha com pontinha. Sempre assim, escorrega o dedo e passa aqui bem a unha. Isso. Desdobrou. E agora, vai dobrar um outro retângulo. Agora, nesse sentido aqui. Traz a lateral aqui de cima, de encontro com essa lateral aqui de baixo. Alinha lateral com lateral, pontinhas com pontinhas. Escorrega o dedo e passa bem a unha. Isso. Agora, a gente não vai desdobrar. A gente vai segurar as duas pontinhas aqui. E olha, vai fazer esse movimento de fechar o papel. Quando a gente fecha, olha, ficou... Um balãozinho, né? Isso. Agora, o que a gente vai fazer? Nesse lado direito, ó. A gente vai encostar essa lateral aqui de cima nessa linha que tem aqui no centro. Então, pega aqui uma folhinha, uma folhinha que tá dupla, né? E vai encostar e vai dobrar um triângulo desse jeito. Ainda desse lado direito, a gente vai agora encostar, ó, essa lateral aqui na linha do centro. Encostou, vai dobrar um outro triângulo agora desse jeitinho aqui. Ó, então, ficou desse jeito o papel. Agora, a gente vai virar o papel pro outro lado. E a gente vai fazer a dobra agora desse lado esquerdo. Então, primeiro, encosta essa lateral de cima na linha do centro. Então, a gente vai ver, ó, que vai ficar alinhado com o de trás, né? Se não tiver alinhadinho com o de trás, é o outro lado que você tem que dobrar. Fez essa primeira dobra. E agora, a gente vai encostar, ó, essa lateral aqui nessa marca aqui do centro. E vai dobrar um triângulo agora desse jeitinho aqui. Tudo certo até aqui. Agora, a gente vai pegar e virar, ó, como se fosse virar uma página. Então, pega essa folhinha aqui, vira uma página. Aí, ficou desse jeito aqui o balãozinho. A gente vai virar todo o papel. E essa parte que tem aqui, a gente também vai virar uma página. Vira todo o papel agora. E a gente vai dobrar um pequeno triângulo aqui, de cada lado aqui. Do lado direito, do lado esquerdo. Dobre um pequeno triângulo aqui. E um pequeno triângulo aqui. E na ponta de cima e de baixo, a gente também vai dobrar um triângulo, mas aí um pouquinho maior. Então, aqui embaixo, os papéis estão separadinhos, mas a gente dobra tudo junto aqui. E nessa parte de cima também, um triângulo um pouquinho maior. E agora é a hora da mágica. Vira todo o papel e tá pronto. É só a gente decorar. Não fica fofo? Muito. Gente, que fácil, que rápido, né? É muito simples, não é, Paty? Nossa, é muito rápido. Deixa eu pensar como que tá a minha abóbora. O humor. Vamos ver. O humor da minha abóbora. Eu não sei desenhar muito bem, gente. Carinhas. Olha como as delas são fofas. Não, não são fofas também não, amiga. A gente vai treinando. Até ficar meio assim, você não sabe como já ficou. Eu gostei dessa de olhinho quadradinho lá, que você fez eu copiar. O triângulo aqui? É. É um triângulo, um triangulinho. Ai, a Cássia respondeu. Adorei, pessoal. Vocês que fizeram, vocês que estão acompanhando, vocês gostaram, conseguiram fazer? Conseguiram fazer, pessoal? Conta aí. Conta pra gente. Eu vou fazer um... Eu vou copiar do meio. E a boquinha, como faz? A boquinha, peraí, vou mostrar como eu fiz desse aqui. Ó, eu fiz um sorriso. Fiz um sorriso. Primeiro eu fiz o sorriso aqui embaixo, aí depois eu fui preenchendo assim. A Pathy Miller falou assim, ficou lindinha, valeu. Que bom, Pathy. Depois compartilha com a gente. Tira uma foto, compartilha, marca a gente. Gente, a gente ama ver. É. E ó... Quem fizer em casa depois também, com a live gravada também, você que tá assistindo aí, com a live gravada depois, pode compartilhar com a gente também. A gente sempre ama ver. E aqui, gente... Nossa, minha bó... Ó, minha abóbora tá super feliz, mas ela tá quase dormindo, é como eu tô. Eu até falei assim, que hoje eu posso até dormir na meditação. A Beatriz falou, adorei, gratidão. Que bom. Ah, ficou lindinha. Que bonitinho. Como ela é mentiu, né, gente? Ah, ficou fofinho. Ficou super... Ai, ai. Parece uma abóbora jovem, assim. Nem muito assustadora, nem uma beija. Uma abóbora... Uma abóbora... A da Cíntia tá uma abóbora felizinha. A da Cíntia tá... Animada, né? Tá, né? A minha tá tentando ser assustadora pro Halloween, mas... Tá falhando. E aí, gente? Aqui, ó. A ideia de fazer o varalzinho que eu falei. Se vocês quiserem. Aqui, pode colar, né? Com cola branca mesmo, pra não ficar soltando, né? Mas aí, quem quiser fazer o varalzinho, a minha sugestão, ao invés de passar cola, coloca uma fitinha de durex aqui, ó. Um pedacinho de durex. Porque aí, aqui fica um vão. Pra você passar o cordãozinho, passar o barbante. Porque se colar, dá até pra colar. Daí, cola só a pontinha aqui pra ficar o vão. Mas se você colar um pedacinho de durex, eu fiz isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Eu só passei um pedacinho de durex. Porque daí fica o vão, ó. E eu passei o barbante. Bem prático, né? É, fica muito prático fazer desse jeito. E aí, olha, a decoraçãozinha que vocês podem fazer. Então, os professores podem fazer na escola. Os instrutores de yoga, né, amiga? Que tem estúdio, faz, né? Decora consultório, em casa. Quem vai fazer alguma festinha no bairro, no condomínio. Olha, fica uma decoração super fofinha, né? Um varalzinho. Fiquei até pensando que agora, se colocar umas luzinhas, também fica legal, né? Deixa eu virar uma cena. Onde a criatividade da pessoa não tem fim, né? Assim, vocês podem criar em casa várias formas de usar, né? Porque a ideia do origem. Ou quem faz, que nem minha mãe, faz aniversário bem próximo, um dia antes do Halloween. Então, dá pra fazer um cartão, colar um cartão temático, né? Mas, ué, é até onde acredita crianças que fazem aniversário nessa época. Dá pra fazer um cartão, né? Com um tema, né? Com esse tema, né? Olha, a Gi falou que vai fazer linda. Ela vai fazer a dela. Faz, Gi, depois você mostra pra gente, a Gislaine. E aí, amiga, ó, você pode até fazer um topo de bolo pra sua mãe, ó. Cada abóbora pode ser a letra do nome dela. Faz menorzinho. Olha, mil e dez, hein, gente? É mesmo. Faz menorzinho e coloca assim, por exemplo, escreve Pathy, né? Não sei o nome da sua mãe. Não sei o nome dela. Cleusa. Então, você escreve Cleusa. Faz menorzinho, corta papel menorzinho. É. E faz, ó, esse aqui. Faz lá, né? É, aí faz assim, coloca no bolo. Dá pra colocar, fazer o topinho de bolo. Dá pra espetar no palitinho. Dá pra fazer topperzinho, sabe? Colocar em docinho. Que mais? Que mais? Começa. Ideias, pessoal. Ideias. Dá pra fazer tanta coisinha, né? Gostosinha. Muita coisa. Se alguém tiver ideias, escreve aí pra gente também. Ou depois manda como que você utilizou, né? Porque a ideia, a gente sempre, perto de algumas datas, a gente traz dobras assim, temáticas, né? É, é bem legal. Olha lá. A Cássia falou com a ideia legal. A Cássia vai fazer com seus alunos, Cássia? Fazer na escola. E, assim, na escola é legal a gente pensar que as crianças participam, né? Então, cada um desenha, decora de um jeito e faz um varalzinho ali. Fica, né, exposto. Com o nome, né? Com o nome. Muitas ideias. Muitas, muitas ideias. Gente, então quem conseguiu fazer... Olha, eu vou mostrar a minha feliz. Vou mostrar a minha assustadora. Fala minha assustadora. Ela tá meiga. Ela tá nascendo. Tá nascendo. Qualquer dia a Cíntia tem que dar uma aula de como desenhar nos... Não, aí acho que a gente pode chamar a uma ou outra pessoa pra ensinar a gente, nós duas. Como fazer carinhas nos olhinhos. Que pessoa que não... Né, aquelas emoticons, né? Que falam que a gente manda. Gente, não sei. Eu acho que só ficou pequeno. Só ficou pequeno. Porque a abóbora, ela é grande. Aí ficou com uma corinha, ficou de tica no meio. Mas não tá feia. Ela tá... É que a minha, ó, gente. Tá muito grande. Como eu falei, quem tava aqui desde o início da live. Eu falei, sem expectativas, né, pessoal? Porque é isso, gente. Hoje em dia eu me divirto. Mas antes, assim, quando eu era uma pessoa que me cobrava muito. Eu falava, ai, eu não sei fazer. É que eu tô brincando, assim, né? Tipo, ah, tá tudo certo. Tanto que eu falo pras crianças, né? Até porque o yoga trabalha bastante autoestima, né? Ai, Pro, eu não sei desenhar. Eu falei, é errando que aprende. A Pro, até hoje, tá aprendendo. É mesmo, né? E, né, e assim, a gente precisa treinar, né? Fazer várias vezes. Ó, aumentei o propicônio. Olha, ó. Já melhorou, né, gente? Já, eu acho que a menorzinha só. E eu acho que a grande sacada, assim, da arte é a gente se divertir, né? Fazendo arte. E tem tantos artistas, né, com pinturas sem forma e que são super renomados, né? Então, a gente precisa incentivar as crianças que toda arte não precisa ser o que eu considero bonito. Né? Aí, você diz pra criança, como você se sentiu fazendo isso? E ela fala, ai, eu gostei, foi legal, ou, né, sempre tá se divertindo. Ou, como que eu tô me sentindo aqui? Eu tô me divertindo. Só que o adulto, né, tem a mente mais, né? Porém, as crianças hoje, elas precisam de um incentivo também maior, sabe, gente? É importante. Não é falar, ai, tá lindo, se você achar que não tá lindo, você não precisa falar que tá lindo. Você fala, nossa, que criativo, eu gostei, eu faria diferente, mas eu gostei muito da forma como você fez, como você criou, sabe? A gente aprender também a usar as palavras, né? Com uma forma maior de incentivo e não aquela forma mecânica, né? São coisas importantes da gente perceber também dentro de quando as crianças estão fazendo alguma arte, quando nós também, né? É, quando a gente tá fazendo, o quanto a gente cobra da gente mesmo, né? Quem é que tá exigindo que esteja perfeito? Quem tem alguém, ou sou eu mesmo, que sou muito dura comigo, né? E que é, nossa, preciso fazer muito... Não, gente, a gente precisa se divertir. Pensa assim, eu sempre falo isso, que se você tá fazendo e você tá feliz de estar fazendo, você tá animada, Você pode estar fazendo da pior maneira, não é? Igual assim, quem vai cantar, por exemplo, ama cantar, mas é desafinado. Mas, gente, se você gosta, se você se sente feliz, você tem que fazer. A gente sempre acha que a gente só tem que fazer. Eu não sei onde é que a gente aprendeu que a gente tem que fazer aquilo que a gente é bom, né? Mas não é. A gente tem que fazer o que a gente diverte. Tem que vender aquilo que a gente faz que é bom, né? O que você é bom, você vende o que é bom. Mas o que você faz que não é bom, continua fazendo pra ser feliz mesmo. Pra ser feliz, você faz, né? Exato. A Cássia fez um comentário aqui. Gostei disso, Pathy. Criativo é uma palavra melhor. É. Eu aprendi numa dessas dinâmicas, assim, que ensinam, né? Sobre usar as palavras até como incentivo mesmo pras crianças não ficarem aquela coisa. Ai, que lindo. Ai, porque daí, quando a criança não ouve que é lindo, ela fala, nossa. Então, não tá legal. Então, não tá legal, né? O que é sempre. Criar o repertório. Aí que fica fazendo cada vez mais, querendo fazer cada vez mais só pra ouvir, né? É a mesma coisa do, ai, como você é bonito, como você é bonito. Só isso. O que mais? Como você é inteligente, como você é criativo, como você é esforçado. Ai, olha, tem um errinho aqui, mas eu tô admirada com o esforço que você teve. Com a atenção que você demonstrou pra aprender isso. Muito legal. E isso vai desde a dobra aqui do origami, porque às vezes pra criança não é fácil. Ela tem hora que ela se irrita. Tem muita dificuldade. E o adulto também, mas tô aqui falando principalmente porque as obras aqui são um incentivo pra gente trabalhar também com as crianças, né? E aí, é você entender, ó, tá tudo certo. Tá errando o que a gente aprende. Eu tô admirada com o seu incentivo. Como você tá demonstrando que quer aprender isso. Isso é muito legal. Tem pessoas que nem tentam, que nem tem interesse. Olha que bacana que você tá aqui interessado, né? Então, são essas coisas que é importante a gente validar, sim. E bastante pra elas, né? Porque daí, os adultos vão ser essas crianças que mais confiantes. E tipo, errei? Bora lá, vou fazer até acertar. Ou vi que não é bem isso. Será que eu errei? Porque eu não tô nem aí, não tô gostando muito, né? Então, é isso, né? Agilene. Esforço, desempenho. Exatamente, né? Tá se esforçando. A gente também, imagina quantas obras a Cíntia fez pra hoje tá esse trabalho lindo que ela vende e que ensina e que, né? Que o mundo recebe. Então, tudo a gente precisa, de fato, treinar, né? Eu sinto que o trabalho manual, ele exige mesmo esse esforço, essa dedicação, essa paciência. Assim, gente, como a meditação também. Eu acho que, mesmo eu que medito, todos os dias procuro, né? Meditar, tá? Numa constância. Tem vezes que eu falo, hoje não vai dar. Hoje eu tô, né? Assim, mas não vai dar o quê? Pra eu sentar lá uma hora, como eu costumo fazer. Mas em determinados momentos do meu dia, eu respiro, eu concentro. Vários um minutinhos, dois minutinhos, quatro minutinhos no meu dia, isso acaba acontecendo, com certeza. Então, é a gente perceber que tá ali, tá dentro de nós. Só basta acessar esse esforço, né? E se cobrar menos, porque nem todo dia a gente tá do mesmo jeito, né? Não é tudo de igual. Não é tudo de igual. As situações vão mudando, né? Então, assim, ó lá, ela trouxe a Gislaine. Ela falou do Santos Dumont, né? Que ele tentou pra fazer o avião 14 vezes, né? Fez o avião 14 vezes. Por isso que chama 14 bis. Obrigada por lembrar a gente disso. Não é? Então, deu errado quantas vezes, né? Se tivesse desistido na primeira, na segunda, na terceira, eu não tinha chegado na 14, né? É, exato. Mas eu acho que isso é uma coisa muito legal de trabalhar mesmo nas crianças, Pathy, né? É o encorajar a não desistir, né? Então, a gente precisa realmente incentivar. E eu acho que tanto o origami também, né? A gente fala muito. Então, assim, não deu certo. Tenta de novo. Vai tentar outro dia. Tenta de outro jeito. Se acalma. Porque a gente tem que treinar essa persistência, né? É importante na vida, né, gente? Na vida. É uma competência. Seja em qual área que você tiver, a gente precisa persistir. Ninguém acha que... Tem uma história que a gente ouve que a pessoa fez... E aí, aconteceu, né? Deu certo. E que foi assim, né? E mesmo quando aconteceu, se manteve numa linha reta, né? Ou assim, né? Ou só numa crescente, ou só numa decrescente. Não. É igual as batidas do coração, né? É isso. É um... É movimento. É movimento. Se não, se ficou assim, ó. Zerou a vida. Acabou. Morreu. Né? Então, a gente precisa... A gente precisa, de fato, se... Tá ali, né? Entre momentos mais desafiadores, menos... Mais felizes, menos... É entender que o equilíbrio... Inclusive, quando a gente fala dentro do yoga, né? Sobre equilíbrio. O equilíbrio é movimento. É você perceber... Perceber quando a balança tá pendendo mais pra um lado. Quando seus pensamentos estão mais negativos do que positivos. Ou tá muito, né? Lá no... Na positividade tóxica. Então, opa, não. Também não é por aí. Então, como que eu encontro o meio termo? Como que eu vou ali, né? Equilibrando. Encontrando, né? Essa balança pra medir as coisas e não deixar ficar tão pesado pra um lado nem pro outro, né? É um eterno aprender mesmo. Que também é esse esforço de se conhecer, de se permitir errar, de se validar quando acerta. Não precisar esperar a validação do outro, né? Então, é pra... Porque isso, senão você vai estar sempre num mundo de expectativa, frustração, sofrimento. Colocando na mão do outro, né? Tudo bem, não é todas as vezes que a gente não vai conseguir. Mas é entender que isso é o que nos vai trazer mais leveza, né? Então, e menos sofrimento. Essa é a intenção da meditação, inclusive. Gente, é que o ser humano sofra cada vez menos. Não quer dizer que a gente não vai sofrer, porque a gente tá aqui encarnados num plano de aprendizado, né? Pelo menos eu acredito bastante nisso. Mas é que cada vez mais eu vou trazer a minha mente pro agora. Porque viver de passado causa muitos sofrimentos. Ou de futuro, muita ansiedade. Que são as grandes questões de hoje, né? Então, é entender como que eu vou vivendo no presente. O que que eu faço com isso agora? Trai a minha mente pro agora, né? Então, assim, o que que eu faço? Assim como a gente fez uma dobra aqui, que foi super legal. Nesse momento, o que que eu pensei? O que que você pensou que dobrou aqui com a gente? Eu pensei só na dobra. Só fui acompanhando. Foi presença pura. Olha que legal. Eu esqueci aqui de tudo. Tava super presente na dobra. E são alguns minutos, né, Paty? A gente não precisa pensar que precisa ficar, assim, um tempão. Foram minutos. E aí, já torna isso. Já vai fortalecendo, né? É isso. Depois que eu, assim, não sei. Depois que eu comecei a entender o quanto era importante ficar no momento presente. Às vezes, quando você tá muito acelerada, você sente falta, né? Você começa a falar, nossa, peraí. Preciso voltar. Preciso voltar. Voltar. Preciso voltar pra minha respiração, pra mim, né? Porque fica muito pra fora. O processo de se conhecer mesmo e de usar os recursos. Então, temos aqui, ó, dois recursos pra você que a gente, né, tá falando de... Então, quando você quiser, ó, já volta na live, assiste, dobra. Pega uma outra live pra você ver algo diferente que você não sabe qual vai ser o próximo movimento. E se deixa conduzir pela meditação da Pátia, que sempre é muito maravilhoso, né, gente? Quem tá aqui já assistiu, já sabe, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá, então, gente. O tempo passa rápido, ó. Vamos lá encontrar uma posição confortável. Quem tá sentado na cadeira aqui, como eu, intenciona firmar a planta dos pés, sentir os seus pés num apoio no chão ou na base aí da cadeira. Sente bem o seu assento. Se possível, desencosta. A Bia já postou e marcou a gente. É que bom. Veremos em breve, Bia. Obrigada. Então, vamos lá. Relaxando as mãos nos joelhos ou nas coxas, no colo, no seu colo. Inspira profundamente pelas narinas. Solta o ar lentamente pelas narinas. Se possível, fecha os seus olhos. Vai me ouvindo nessa guiança. Se abrindo pra esse momento que pode ser novo também pra você. De se observar da pele pra dentro. Cultivar. Nesse momento, a gente convida a nossa mente a cultivar mais momentos de presença. inspirando profundo, exala devagar. Percebe a sua respiração. Inspira. Expira. Expira. Só isso. Inspira profundo, solta o ar. Inspira aqui, exala agora. Você pode até mentalizar. Inspira aqui, exala agora. E eu te convido a repetir mentalmente ou verbalmente comigo e sentir essas palavras que você tá dizendo, mentalizando. Então, cada vez que você inspirar, você vai mentalizar ou dizer, eu peço a minha força de presença. Inspira, inspira e mentaliza. Eu peço a minha força de presença. 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 Inspira, inspira essa força. Eu peço a minha força de presença. Inspira, sente reverberar no seu coração, nas suas células, a sua força de presença. Se sentir de repetir, mentalizar mais um pouquinho, intenciona. Eu escolho confiar mais no meu potencial interior. Que eu escolho confiar mais no meu potencial interior. Eu escolho confiar mais no meu potencial interior. Eu escolho confiar mais no meu potencial interior. Inspira essas palavras. Essa intenção. Sente reverberar. Confiar. Confio em mim mesma. Em mim mesma. Minha intuição e sabedoria são meus melhores guias. Confio em mim mesma. 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 são meus melhores guias. Eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. Eu mereço toda a prosperidade e abundância. Inspira. Eu sou um ser abençoado de muitas maneiras e abençoo tudo o que tem. Eu sou um ser abençoado de muitas maneiras e abençoo tudo o que tem. Eu sou um ser abençoado de muitas maneiras e abençoo tudo o que tem. Eu sou um ser abençoado de muitas maneiras e abençoo tudo o que tem. Leve as mãos no seu coração. Eu sou um ser abençoado de muitas maneiras e abençoo tudo o que tem. Sente a sua presença, a sua força, as bênçãos, a gratidão. Se preenche com esse sentimento a cada inspiração. Eu sou um ser abençoado de muitas maneiras e abençoo tudo o que tem. Eu sou um ser abençoado de muitas maneiras e abençoo tudo o que tem. Eu sou um ser abençoado de muitas maneiras e abençoo tudo em algumas maneiras. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. O divino que habita em mim, honra e saúda o divino que habita em você, gratidão por meditar comigo, namastê. Namastê. Gratidão, amiga, gratidão cada um de vocês. Que energia boa, né? Nossa, que momento possível. Gratidão. Então, é bem bom a gente se afirmar coisas, né? Assim, sentimentos, principalmente questões que a gente tem muitas vezes. Sabe que tá precisando fortalecer na vida, né? Então, se eu sei que eu preciso de mais autismo, mais coragem, mais força. E essa frase que eu falei no início, essa afirmação, eu peço a minha força de presença, ela é bem poderosa. Ela pode tirar a gente de muitas questões da mente que não são legais, sabe? Então, se percebeu pensando coisas que não são boas ou que tá precisando daquele momento de ter discernimento pra ter presença e saber o que fazer, aquele momento que a gente fala, não sei nem por onde começar, não esperava isso que aconteceu. Eu peço a minha força de presença. E repete, repete, né? E aí, dentro de uma terapia que eu aprendi, você pode tirar um pouquinho os calcanhares do chão e bate o calcanhar no chão, sabe? O pé tá assim, né? Você sobe um pouquinho e bate o calcanhar, eu peço a minha força de presença. Eu peço a minha força de presença, batendo o pé no chão. Porque aí você traz energia pra terra, né? Então, é bem legal esse exercício e pra gente fazer diariamente. Mas é aquilo, né? Nem sempre, todo dia a gente lembra, enfim. Mas fica aqui o convite, vale a pena. Escrever. Escrever. Escreve no origami, escreve no potite. É verdade. E a gente deixa em locais, assim, ó. Que a gente passa sempre geladeira, perto da chave, alguns lugares estratégicos. É sempre legal ter uns recadinhos. Eu acho bem legal. Porque a gente, na hora, por exemplo, que nem você falou, às vezes a gente tá numa situação que fala Nossa, eu não esperava isso acontecer, meu Deus. E agora? Aí a gente não lembra da frase, a gente nem lembra o que fazer, a gente não lembra nada, né? E aí quando tem lugares estratégicos, a gente olha, né? Bate o olho e... Eu adorei essa frase. Até na carteira, né? Então, por exemplo, eu já vi dicas, né? De pessoas que dão dicas quando você tá precisando de mais prosperidade. De você colocar, eu agradeço por todo o dinheiro que vem até mim. Eu agradeço por tudo que eu... Por todo o dinheiro que eu recebo, né? Algo assim, nesse sentido. E aí toda vez que você abre a carteira, você agradece. Às vezes você fica, né? Ai, triste a gente ter que pagar alguma coisa. Não, você tem que estar feliz por ter o dinheiro pra mudar aqui, né? Cada vez mais. Então, é isso. Aí você vai deixar o bilhete onde você sentir, né? Achei ótima a dica, Cintia. Onde você sentir que você tá precisando estar mais presente. É na mesa do seu trabalho? Ou é na sua cozinha? No carro. Em casa, no carro. No trânsito, né? No trânsito é bem, né? É verdade. Coloca em lugares estratégicos, gente. Olha, às vezes a gente não tem dimensão do poder das palavras e das mentalizações, né, Pathy? De quando a gente afirma o poder que tem. Essas pequenas... Assim, parece que... Ah, eu só tô falando uma frase. Mas não é, gente. Tem uma energia maravilhosa. Não sei vocês, assim, se vocês foram sentindo. Mas a hora que você falou a primeira vez, eu senti até meu corpo. Fiz assim, sabe? Parece que... Nossa, a força. A minha força. Porque todos nós temos a nossa própria força. Porque, às vezes, a gente não acessa mesmo. Mas a gente tem, né? E, na verdade, né? É, a gente ali de lado, né? É. Tem muitas distrações hoje, né? Inclusive na internet. Mas é isso. Aqui, ó. Nossa, somos uma distração hoje. Essa distração está te ensinando. Tem distração que nos ensinam. Tem distração que... Então, é a gente saber também filtrar as distrações, os conteúdos, né? Que a gente está acessando. E tudo é, né? Dentro da que a gente fala, dentro da meditação. Tudo é uma sujeira ou... Tudo é alimento, né? Tudo o corpo... É alimento pra mente. Então, tanto olhar coisas belas... Por isso que é a arte, né? Você olha uma coisa bonita, a arte, ela nutre a nossa alma. Você olha pra lugares, guerras, enfim. Você fica... Suja. Suja o corpo, né? A gente se sente pesado. Porque é uma sujeira. Isso também alimenta o corpo. Uma comida bonita, aquele prato bonito. Já te alimentou antes de você começar a comer. Agora, uma coisa assim, uma coisa toda jogada. Às vezes a pessoa põe a comida no prato, assim, de qualquer jeito. Gente, e é algo que vai te alimentar, né? Ainda. E como que é isso, né? Então, cadê a presença? É importante a gente perceber. Tá nas pequenas coisas. E é esse o treino. Começar do pequeno, do detalhezinho ali. Tudo que a gente faz automático, passar a ter mais presença, né? Desde lavar a louça, até pegar a sua toalha, se secar do seu banho. Sentir o tecido que você tá tocando. Ou o cheiro. Tem gente que é mais, né? Tem mais sensibilidade no cheiro, no paladar. Mas, assim, a gente treinar mais os nossos cinco sentidos. O toque, né? Então, é importante. Tudo isso faz parte da meditação, da atenção plena. Não precisa só sentar, fechar os olhos, como a gente fez aqui. Ou sentar e dobrar um origami. Pra estar mais em presença no dia a dia. Então, a gente se recordar disso. Tem muitas coisas. O beber a água, agradecendo. Por ter uma água potável. Água é alimento. Né? Então, às vezes você tá num lugar, você não... Ai, tô com fome. Toma um copo de água pensando assim. Água é alimento também. Então, beba essa água. Você vai perceber que a fome vai diminuir. Não é que você não vai precisar comer. Mas, assim, tem uma intenção ali. Vai dar pra você segurar sem ficar irritado. Sem ficar... Ai, que saco. Já passou da hora do meu almoço, do meu jantar. Toma uma água e confia. Água é alimento. Que bom que eu tenho essa água até eu conseguir fazer a minha refeição. Então, assim, são técnicas pra gente treinar e evitar sofrer, né? Sofrer muito por coisinhas. Porque tem coisas grandes, de fato. Mas tem coisinhas muito pequenas que a gente não percebe que pode ser mais leve, né? É verdade. É um treino. Ai, que legal. É isso, gente. Falei bastante hoje. Nossa, foi maravilhoso, amiga. Nossa, que delícia. Quanto aprendizado, né, gente? Olha, eu fiquei com várias reflexões. Amei essa frase. Eu vou realmente anotar. Eu vou deixar em pontinhos aqui estratégicos na minha casa. Porque é muito importante, eu acho, né? E quando tem, assim, ó. O que eu falei. O filho passa e olha. O marido passa e olha. Todo mundo passa e olha. E, né? Faz bem pra todo mundo, né? Na planta da semente, né, gente? Essas frases são maravilhosas, gente. O que vocês escutarem, o que vocês falam. Nossa, quando eu senti no coração, sabe? Aquela coisa. Nossa, recupera. Vocês põem e deixam ali porque, assim... Ai, é maravilhoso. Olha, a Cássia falou. Foi muito bom. A Gilane falou. Amei. Obrigada por esse momento. A gente que agradece. A gente que agradece. Cada um que passou por aqui. Que ficou do início ao fim. Que chegou na metade. Que entrou e saiu também. Que tá assistindo gravado. Que tá assistindo gravado. Que tá assistindo de novo. Gratidão sempre. Essa é a graça, viu? A cada um. Um beijo no coração. Grata, Cíntia. Gratidão, amiga. Beijo, gente. Boa noite. Marquem a gente. Agora a gente vai ver. Tchau, gente. Tchau.